Ao cumprimentar o excelentíssimo presidente Carlos Magno Paredes Chervonca, estendo os cumprimentos aos nobres colegas, funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio Guaíra, internautas e ao público aqui que ainda nos honra com a vossa presença. Eu gostaria de começar com aquele crime que foi cometido ali no nosso cemitério, da violação dos túmulos e estime ali com o Orlando, reforçando, Marlene, a sua indicação de segurança, monitoramento, Wi-Fi na Capela Mortuária. E eles estão ali realmente agora na obrigação de fazer acontecer. Então, eles estão agora trabalhando para encontrar os... Já tenho suspeitos. Houve aí rumores que teve uma segunda invasão, uma segunda ocorrência, que não é verdade. Eu fui confirmar isso, porque nas redes sociais acaba tumultuando uma notícia falsa. Então, eu fui lá ver realmente se houve ou não. Não houve. Então, mas fica aqui reforçando a segurança do nosso cemitério, Wi-Fi na nossa Capela Mortuária, que com certeza, eu acho que agora eles vão olhar com muito mais atenção. Até essa semana, a Marlene falou das atividades contra turno. Não sei se te marcaram numa postagem, até foi uma professora que estava falando sobre atividades. E, coincidentemente, você tocou nesse assunto. E aí eu até fui procurar, encontrei a nossa secretária de turismo, a Camila, no fórum que você também estava, não é, vereadora? E perguntei sobre a dança, porque me perguntaram sobre quanto vai começar a dança, aquele projeto. E, conversando, ela colocou para mim algumas atividades que eu acho interessante, já que vieram procurar você também, de a gente colocar aqui, das aulas recentes, que, na verdade, é a ação social que você tem que procurar, no 36428657. E ali agora vai começar a dança, aquele projeto de dança. É a viola caipira, a orquestra violão, que daí essa parte é tudo na parte da cultura, no 9998 com a Marlene Jardim. E, na parte dos esportes, vai começar agora, acho que o mês de março, a ginástica rítmica, que não tem mais vagas. Vai começar o projeto futsal para os meninos, xadrez, que é unissex. E agora parece que, mês que vem, também começa o início de um projeto da capoeira, do Contra Mestre Jesus. Eu acho que é ele que vai iniciar esse projeto. E, assim, tenta se informar no 4426, ali na nossa Secretaria de Esportes, ou no 9998, que é da cultura, e somente as aulas recentes, que é na ação social. Ali tem as atividades, algumas já estão preenchidas, outras ainda têm vagas. Mas, assim, eles estão fazendo o possível para tentar ocupar a criançada ali. Eu também quero colocar aqui, para denunciar, como a Elza falou, dengue, é um caso sério. Coloco o telefone para denunciar 8680. Denuncie. Não adianta só você cuidar do seu quintal. Se o vizinho não cuida, denuncie o seu vizinho. Nesse telefone, 8680. Vamos fazer a nossa parte. E tentar fazer com que o nosso município fique livre desse grande bandido que é o mosquito da dengue. No mais, acho que é só. Agradeço a presença de todos. E tenha uma semana muito abençoada. Obrigada.